Tem coisas que o inimigo demora tanto arquitetando, projetando contra você e num piscar de olhos Deus desfaz a trama do inferno neste lugar. Tem coisas que há uma movimentação tão grande contra a tua vida e Deus só precisa de pouco tempo para desmanchar. Papai está dizendo assim para você, não te preocupa não, porque aquilo que o inimigo tem se empenhado, se dedicado para fazer contra a tua vida Deus é poderoso para fazer desmoronar em questão de segundos. Deus é poderoso para te dar vitória em menos tempo do que o que você poderia imaginar. Você crê nesta palavra? Você crê que Deus está intervindo em uma situação, movendo dentro de um cenário e fazendo com que algo que estava a tempo e sendo preparado, arquitetado, projetado contra a tua vida venha se frustrar no meio do caminho, venha se quebrar no meio da trajetória. Você crê que Deus está tomando a frente desta situação? Você crê? Então declara aí, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra, glórias a Deus, queridos. A palavra do Senhor nos fala a respeito do dia em que Amã estava tramando contra Mardoqueu. E o interessante é que houve todo um preparo, sabe? Ele demorou tempos, preparando, preparando forca, preparando vergonha, preparando perseguição, movimentando as coisas ali naquele lugar. Porém a palavra do Senhor vai nos dizer, ei, que o Senhor não é pego de surpresa. Onde o inimigo estava tramando para destruir tanto Mardoqueu quanto o seu povo, o Senhor já tinha colocado uma porta de escape lá, uma porta de livramento ali. Você está entendendo? Deixa eu falar aqui uma coisa para você, Deus não é pego de surpresa. Você pode até ter sido, sabe? Ter sido surpreendido. Porém o teu Deus não. O teu Deus não foi pego de surpresa. Ele já preparou a porta de escape para um ataque do inimigo que veio para te atingir. Você crê? Declara aí, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Micaele, levanta aí as tuas mãos, porque Deus manda dizer assim para o teu coração que ele é poderoso. Para desfazer toda a fúria, todo o projeto, toda a trama do inferno contra a tua vida. E Deus manda dizer mais para você. Onde o inimigo tem levado tempo fazendo algo, arquitetando algo contra ti, num piscar de olhos, o Senhor desfará. Num piscar de olhos, o Senhor desmanchará. Eu vejo algo sendo desmanchado pela mão de Deus. Aí onde você está, recebe a palavra profética para glórias de Deus. Queridos, Deus é tremendo. Tem horas que o inimigo vai demorar tempos e tempos, armando, arquitetando, tramando, projetando pelas nossas costas. Só que Deus, num piscar de olhos, num estalar de dedos, ele faz a coisa acontecer. Você está entendendo? Papai está dizendo assim para você nesta hora, aquieta aí o teu coração e descansa. Aquieta aí o teu coração e confia. Porque estou eu fazendo na tua vida. E desfazendo os planos do inimigo dentro da tua história. Está ouvindo, Michele? Levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar o Senhor. Está tomando a frente de uma situação. Aquilo que estava sendo feito pelas costas. Aquilo que estava sendo feito às escondidas. No profundo e no escondido. Papai está dizendo assim, será revelado. Nada ficará em oculto. Porque o Deus da revelação neste lugar se manifestará. Eu vejo algo que Deus está revelando para te dar vitória. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Jesus, Claudineia, levanta aí as tuas mãos. Papai está dizendo assim para você. Grande é a perseguição, não é? Eu vejo setas de inveja indo na tua direção. Porém, Deus manda dizer, descansa. Confia. Estou eu trabalhando e desfazendo toda a obra do inferno. Até obra de praguejamento está caindo por terra, viu? Eu vejo como se o inimigo preparasse obra de praguejamento, obra de feitiçaria contra a tua vida. Mas não prosperará neste lugar. É o que Deus manda entregar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, Deus é tremendo. Deus é lindo. Cuida de nós. Não nos desampara em nada. Não nos deixa em nada. Tem alguém que está comigo aqui agora, que por muitas vezes você está dizendo para Deus. Deus, mas eu me sinto tão pequeno diante de tanto ataque. Senhor, eu me sinto tão pequeno diante de tanta injustiça. Senhor, eu não sei o que fazer neste lugar. E Deus manda dizer, descansa o teu coração. Não, aquieta, porque o Senhor está falando para você que agora as coisas vão se ajustar. Apenas suporta, porque esta fase difícil vai passar. Você crê nessa palavra? Então declara. Eu creio nessa palavra. Paula, levanta aí as tuas mãos. Deus manda dizer que uma fase difícil passará. Deus manda dizer que uma fase complicada ficará para trás. Porque o teu Deus te surpreenderá neste lugar. O inferno que se levantou com fúria contra a tua vida. Pensando que iria prevalecer. Tentando frustrar planos e projetos de Deus para você. Está sendo repreendido aqui agora. Levanta a tua mão e recebe este projeto e este plano de Deus sobre ti. Deus manda dizer para você que te surpreenderá neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Glória a Jesus. A Bíblia diz que lá estava a mãe. Sabe? Tramando contra Mardoqueu e o seu povo. E o interessante, querido, é que a mãe estava usando a sua autoridade, o seu poder para destruir alguém que nunca lhe fez mal algum. Tem alguém que está usando uma autoridade contra a tua vida. Tem alguém que está usando um poder contra você. sendo que você nunca fez mal algum sobre a vida desta pessoa. Você nunca prejudicou em nada. Você está sendo injustiçado neste lugar. Atacado sem motivo. Não é desse jeito? Levanta aí a tua mão e deixa eu declarar sobre você nesta hora. Que o Senhor a tua causa nas mãos tomará. Você crê? Você crê nessa palavra? Então, recebe aí em nome do Senhor Jesus. Marcelo, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Onde você está sendo injustiçado? Onde você está sendo atacado? Sem nenhum motivo. Papai está dizendo assim para você. Aquieta o teu coração. Porque vou eu desfazer os planos do inimigo e colocar na palma da tua mão aquilo que eu reservei para a tua vida. É só o começo de coisas grandes que Deus operará. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Roseli, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Deus manda dizer para você aqui nesta hora. Que haverá sim um grande socorro dos céus chegando para ti. Onde o inimigo tomou a frente para tentar prejudicar, para tentar destruir. Onde o inimigo tomou a frente para tentar derrubar. Papai está dizendo assim para você. Aquieta-te. Descansa. Estou renovando as tuas forças. Ei, essa situação difícil aí vai passar. Eu vejo o Senhor dando um basta em uma situação e virando uma página. Deus manda dizer que onde você está chorando, você vai ter motivo de sobra para comemorar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Queria, Deus está falando com você aqui agora. Então não fica só para você não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Amém? Deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoa através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix. Muito obrigada. Que Deus multiplique, prospere e abençoe de forma tremenda e poderosíssima. Você e a sua casa. Para quem está nas redes sociais que deseja ser canal de bênção sobre mim, abençoador da minha vida, mantendedor dos nossos encontros, apoiador do nosso trabalho de todo dia, do dia todo, sempre com uma palavra da parte de Deus em prol da tua vida, entende a importância dos nossos encontros e quer ser canal de bênção sobre mim também. É o m.natalialeandro.com m.natalialeandro.com que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus blinde as tuas finanças. É o que eu declaro sobre você aqui agora. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Queridos, Deus é tremendo. Deus cuida de nós, sabe? E por muitas vezes tem coisa que está sendo arquitetada pelas nossas costas que a gente não sabe, que a gente não vê. Mas que Deus enxerga tudo. Deus manda dizer para alguém aqui agora que Ele participa. de reuniões que você não se assenta naquela mesa. Ele entra em lugares que você não é convidado a entrar. Papai está dizendo assim para você. Ele escuta conversas que tentam, sabe, não fazer chegar até os teus ouvidos. Só que Deus vai lá escutar. Papai está dizendo assim para você. Aquieta o teu coração e confia. Descansa no teu Deus, porque Deus está falando para você. Que haverá sim um grande motivo para comemorar e um grande livramento será dado neste lugar. Eu quero declarar que o que era para ser para a morte está caindo por terra agora. Eu vejo uma sepultura sendo fechada. Eu vejo um laço sendo cortado. Eu vejo Deus repreendendo o espírito de morte que estava rondando a vida de alguém. Alguém está dizendo, Natália, realmente eu senti uma presença muito ruim. Natália, realmente faz tempo que eu estou com mal-estar. Natália, desse jeito eu estava sentindo a pressão na atmosfera. Eu não sabia o que era, mas Deus falando agora faz todo sentido. Deus manda dizer para você que ele está fazendo limpeza neste lugar. O inferno pensou que iria afligir, o inferno pensou que iria matar, mas Deus está cortando o laço de morte. Deus está fechando sepultura. Recebe aí, Beatriz. Deus manda dizer para você, nesta hora tem laço de morte sendo cortado. Papai está desfazendo todo o laço do diabo. E aquilo que era para a morte será para a vida e testemunho neste lugar. Recebe, toma posse para a glória de Deus. Luana, levanta aí as tuas mãos. Eu vejo o Senhor dando um grande livramento e mostrando que ele é contigo neste lugar. Toda obra do inferno está caindo por terra e Deus manda dizer, não te preocupa não. Porque eu sou Deus para livrar. Estou fechando a sepultura, te dando um grande livramento neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Eliane, muito obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Declaro que em nome do Senhor Jesus, onde era para haver sepultura aberta, onde era para haver perda, onde era para haver luto, haverá alegria e realização. Deus manda dizer que descansa o teu coração porque estou movendo neste lugar. O que era para ser uma tristeza dentro da tua casa está caindo por terra. Livramento. Eu vejo o livramento de morte chegando. Eu vejo o Senhor livrando. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, tem alguém que está comigo aqui agora que Deus colocou as mãos e livrou de um acidente. Papai está dizendo assim para você. Era para ter morte naquele lugar. Era para ter morte, só que Deus não deixou. E Deus manda dizer, sabe por que ele fez isso? Porque ele ainda tem propósito nesta vida. Ele ainda tem propósito na face desta terra. E Deus fechou a sepultura sobre a vida de alguém. Porque Deus manda dizer assim, o inimigo ficou furioso e tentou matar, só que Deus não deixou. Acampou anjos e deu um grande livramento naquele lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Tem livramento chegando aí. Declara. Eu recebo o livramento de Deus. Declara aí. Eu recebo o livramento de Deus. Eu recebo o livramento de Deus. Tem livramento chegando aí neste lugar. É o que Deus manda. Entrega. Glórias a Deus. Queridos, é tremendo. O nosso Deus é Deus que livra. O nosso Deus é Deus que corta o laço de morte. E por muitas vezes, ei, tem pessoas desejando a nossa sepultura. Amã desejava. Sabe? Desejava. Ferozmente. A morte de Mardoqueu. Infelizmente, tem pessoas que nos fizeram de alvo e acham que, se nós deixássemos de existir, elas conseguiriam alcançar os propósitos, os projetos do seu coração. Mas elas não perceberam uma coisa. Não é culpa da nossa presença elas não alcançarem o que elas desejam. Você está entendendo? Elas não entendem que dependem delas e não de nós. E tem gente que olhou e disse assim, ah, se essa pessoa não existisse, ah, se ele não existisse, ah, se ela não existisse, eu teria liberdade pra fazer, pra avançar, pra, sabe, pra, pra, pra me movimentar. E Deus manda dizer, quem está desejando a tua morte, vida, vida, vida em abundância, em você terá que contemplar. Você crê nessa palavra? Quem estava praguejando e até desejando com palavras, porque tem gente que disse, eu espero que morra. Alguém abriu a boca e falou a respeito, sabe, de você, a respeito da tua casa, da tua família. Abriu a boca e disse, ah, eu espero que morra. E papai está dizendo pra você, a sepultura está sendo fechada. E aquela palavra contrária está sendo quebrada. Você crê nessa palavra? Declara, Deus está falando comigo? Deus está falando comigo? Deus está falando comigo? Ana, levanta aí as tuas mãos, meu amor. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Todo praguejamento está caindo por terra. Todo mal lançado está sendo repreendido. Papai está dizendo, confia. Estou eu cuidando de tudo e não vou deixar o inimigo abrir sepultura pra jogar lá dentro. Ao contrário, fecho a sepultura e dou livramento dentro do teu lar. Recebe. Daiane, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar. Cura da cabeça, a planta do pé. Tudo aquilo que veio como enfermidade pra te debilitar, pra te fragilizar, pra te deixar cansada, pra te deixar drenada, pra te deixar em cima de uma cama. Em nome do Senhor, Jesus não prosperará. Declaro saúde sobre você aqui agora. Recebe a palavra profética pra glória de Deus querido. O Senhor trouxe pessoas até aqui pra dizer assim, estou eu repreendendo. Entendendo setas de enfermidade sobre a tua vida. Você crê? Você crê? Declara, eu recebo a cura. Declara, eu recebo a cura. Você recebe cura na presença do Senhor. Você recebe cura da mão de Deus. O inferno queria te colocar, sabe? Em cima de uma cama porque sabe que quando você tá de pé você incomoda o inferno. Porque sabe que quando você está, sabe, com todo o teu fôlego, não tem quem possa te parar. Então ele tenta de todas as maneiras te debilitar. Trazendo dores sobre você. Trazendo, sabe, trazendo fragilidade no teu físico. Trazendo até mesmo pressão no teu emocional. Perturbando os teus pensamentos. Mas eu quero declarar sobre você aqui agora. O Senhor está repreendendo toda a enfermidade. Sepultura tá sendo fechada. Livramento de morte está sendo dado. Porque Deus manda dizer pra você. O inimigo voltará de mãos vazias. Ele não levará o que ele veio buscar. Você crê? Você crê? Declara, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. O inimigo não levará o que ele veio buscar. É o que Deus ele manda entregar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Queridos, Deus é tremendo. Deus cuida de nós. Ele move na nossa vida. Age no sobrenatural. Você tá entendendo? Deus trouxe gente até aqui pra dizer assim. Estou eu dando livramento de muitas formas na tua vida. Tanto em questão de enfermidade, quanto em questão de sepultura. Quem desejou a tua morte vai ter que ver o teu Deus te abençoar. Você crê nessa palavra? Dolores, levanta aí as tuas mãos. Eu vejo o teu coração apertado. O socorro de Deus pra você chegará. O Senhor, ele fala pra você que agora, quieta o teu coração e descansa. Porque daqui a pouquinho, o inimigo vai voltar de mãos vazias. Daqui a pouquinho, as coisas irão se ajustar. Declare e profetize o que em nome do Senhor Jesus. Declare e profetize o que em nome do Senhor Jesus. Tudo que estava trazendo perda e prejuízo pra tua vida. Que estava, sabe, por obra de praguejamento. Por palavras contrárias. Estava atrapalhando as coisas na tua história. Cairá por terra. E as coisas irão se ajustar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus. Querido, Deus é tremendo. Deus cuida de nós e move na nossa vida. E o levanta aí as tuas mãos. Eu quero declarar sobre você. Tudo que estava bloqueado. Será destravado. E em nome de Jesus, o que é teu por direito na tua mão chegará. Profetizo pra glória do nome do nosso Deus. As coisas irão se ajustar. E em nome do Senhor Jesus. No reino espiritual. Onde há bloqueio. Onde há trava. Onde há impedimento. O que caia por terra. E que aquilo que te pertence chegue nas tuas mãos. É o que eu declaro sobre você aqui agora. Catarina, levanta aí as tuas mãos. Em nome de Jesus. Deixa eu profetizar. Essa providência que você precisa. Em nome de Jesus, a providência que você precisa chegará. A providência que você tem esperado e aguardado na presença de Deus, ele te dará. O inferno volta de mãos vazias. Porque ele tentou te intimidar de todas as maneiras. Te entristecer pra fazer você retroceder. Mas Deus manda dizer pra você que mais longe você chegará. Eu vejo Deus te socorrendo neste lugar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, queridos. Deus está falando com você aqui agora. Então, não fica só pra você, não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Pra quem está aqui no YouTube, Natália Leandro, pela primeira vez juntamente comigo. Não sai daqui sem se inscrever no canal, tá bom? Botãozinho de se inscrever aqui embaixo. Clica em cima. Ativa o sininho. Clica em todas as notificações. E seja muito, mas muito bem-vindo em nosso meio. Pra quem está nas redes sociais, que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva. É gratuito e eu estou te esperando. Passa no YouTube, Natália Leandro, e vem dando glórias a Deus e aleluia com a gente. Glórias a Deus, queridos. A palavra do Senhor vai nos dizer que Mardoqueu estava sendo o alvo de Amã. E Amã desejava a morte de Mardoqueu. Por muitas vezes alguém está desejando a nossa destruição. Tem gente que sabe, às vezes, entra pra conversar e diz assim, eu espero que não dê certo. Eu espero que ela seja infeliz. Eu espero que ele sofra. Tem alguém, queridos, que por muitas vezes está abrindo a boca e praguejando contra nós. Achando que aquelas palavras irão se cumprir na nossa vida. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa. Há uma proteção divina sobre você. Há uma proteção divina sobre a tua vida. O mal não prevalecerá. Quem estava praguejando contra ti. Quem estava praguejando contra a tua vida. Quem estava desejando a tua morte. Quem estava desejando sepultura, luto dentro da tua casa. Ficará muito frustrado. Porque Deus manda dizer pra você que é só o começo de tudo aquilo que Deus operará. Que é só o começo de tudo aquilo que Deus na tua vida fará. Aquieta o teu coração e descansa aí a tua alma. Porque o céu está se movendo. E até anjos o Senhor agora está acampando aí. Ao redor de lares. Ao redor de pessoas. Tem alguém que tem orado e tem dito. Deus acampa os teus anjos e Deus manda dizer pra você aqui nesta hora. Que ele está acampando os anjos neste lugar. A sepultura está sendo fechada e o livramento está sendo dado. Podem tramar pelas costas. Podem praguejar. Podem fazer obra de feitiçaria. Podem se levantar na madrugada com encantamento contra a tua vida. Mas não te atingirá. Porque Deus é poderoso pra te proteger. Você crê? Declara aí. Eu creio na proteção de Deus. Declara aí. Eu creio na proteção de Deus. Eu creio na proteção de Deus. Recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus. Que eles é tremendo. O Senhor é aquele que nos protege. O Senhor é aquele que nos blinda. O Senhor é aquele que nos guarda. Que nos livra. E deixa eu te contar aqui uma coisa. Deus não é pego de surpresa não. O inimigo está lá tramando, arquitetando, achando que vai avançar dentro do teu território. Achando que vai decretar, que vai determinar. Que vai determinar a morte aqui e ali. Vai não. Porque Deus manda dizer que livramento ele tem pra dar. Viu? Livramento ele tem pra dar. Eu vejo alguém que o Senhor está colocando as mãos e dizendo. Aquele mal que veio contra a tua vida era pra matar. Eu vejo alguém, querido, que algo pegou de raspão. Eu não sei. Eu não sei se foi em questão de trânsito. Eu não sei se foi, sabe? Alguém que está aqui comigo que de repente se desequilibrou e passou do lado de algo que era ponteagudo. Que era pra te atingir. Mas eu vejo como se algo passasse de raspão. E papai está dizendo assim pra você por um triz. Eu te livrei. Mostrei que sou eu que faço na tua vida. Porque se eu não tivesse intervindo, você não estaria neste lugar. Papai está dizendo pra você aqui agora. Ele te livrou. E te livrou sabe por quê? Porque ele tem propósito contigo, projeto com você e promessas pra se cumprir na tua vida. Descansa o teu coração e confia. O teu Deus te ajudará. E Deus manda dizer que livramento ele já deu neste lugar. Recebe. Roberta, levanta aí as tuas mãos. O Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui. Pra dizer, sou contigo sim. Ei, descansa na minha presença. Porque o que era pra destruição será. Pra testemunho de vitória é neste lugar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Roberta, levanta aí as mãos e recebe. Livramento. Papai está dizendo. Livramento é o que ele te dá. Daqui a pouquinho vai ter testemunho pra contar. A sepultura está sendo fechada, viu? Recebe aí. Eduardo, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. O mal está sendo quebrado. Despedaçado. Toda obra do inferno está sendo repreendida. E Deus manda dizer pra você que até anjos estão sendo acampados neste lugar. Eu vejo Deus te dando uma injeção de ânimo. Porque eu vejo como se houvesse uma tristeza dentro do teu coração, sabe? Um desânimo, um cansaço. Tem dias que só Deus pra te ajudar. E Deus manda dizer que está te renovando. Porque tem muita coisa na tua mão e você não pode parar. Papai está dizendo. Se você parar, muita coisa vai estacionar junto contigo. E não é esse o propósito de Deus pra tua vida. Deus manda dizer pra você, levanta a tua cabeça. Porque a ordem é pra avançar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Queridos, é tremendo. O Senhor, Ele cuida de nós. Ele move na nossa vida e nos livra. Declara aí. Declara. Deus me livrou. Declara. Deus me livrou. Foi Deus quem te livrou. Livrou do mal. Livrou do prejuízo. Foi Deus quem te livrou. Foi Deus quem cortou esse laço do inferno que estava posto sobre você. Deus manda dizer que boas notícias vão chegar. Coisas. Ei, olha só. Novos acontecimentos onde o teu coração se encherá de alegria. Deus te dará. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Queridos, Deus é tremendo. Se Deus está falando com você, não fica só pra você. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Então, deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida. De forma totalmente, completamente voluntária. Através dos presentes virtuais. Através do Superchat. Através do Pix. Muito obrigada. Pra quem está nas redes sociais. Que deseja ser canal de bênção sobre a minha vida. Apoiador do nosso trabalho. Que deseja ser canal de bênção sobre mim também. É o m.natalialeandro.com Lembrando, aqui você não é constrangido e nem obrigado a nada. Sentiu de Deus? Faça a lei da semeadura e Deus torna a minha vida. Uma terra fértil pra tua vida. Você não sentiu de Deus? Não faz. E continua dando glórias a Deus aí comigo. Porque você é muito, mas muito bem-vindo aqui neste lugar. Amém? Glórias a Deus. Queridos, deixa eu falar aqui uma coisa pra você. Por muitas vezes. Muitas vezes. O inimigo tá com sede na nossa vida. Se não fosse Deus. Colocando as mãos e dando livramento. Se não fosse Deus. Fechando a sepultura. Se não fosse Deus. Não é, Daniele? Ei, nem aqui você estaria. Se não fosse Deus te livrando. Nem aqui você chegaria. E Deus manda dizer assim pra você. Sabe por que eu tenho feito isso? Porque eu tenho um propósito com a tua vida. Porque eu tenho um projeto com você neste lugar. O inimigo por muitas vezes tenta destruir você. Sabe? E coloca coisas na frente. Impedimentos. E Deus manda dizer pra você. Nada disso adiantará. Porque os propósitos de Deus são maiores. E operando Deus quem impedirá? Recebe. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Quer dizer, é tremendo. O Senhor. O Senhor é aquele que nos livra dos planos do inimigo. É, eu quero declarar que Deus tá te livrando dos planos do inimigo. Viu? Planos que estavam arquitetados da parte do inimigo contra a tua vida. Pra te destruir. Pra te envergonhar. Pra trazer prejuízo. Pra fazer você querer desistir de tudo. Mas Deus manda dizer que ele te faz avançar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus aí do outro lado. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos. Deus não é pego de surpresa. Lá estava Amã preparando tudo. Achando que estava em vantagem. Achando que estava passos à frente. Que Mardoqueu nunca escaparia dele. Ele estava usando o seu poder. De influência. O poder aquisitivo. Ele estava usando os seus status. Ele estava usando o seu nome e renome. Você está entendendo? Ele estava usando tudo que ele tinha. Pra destruir a Mardoqueu. Só que ele esqueceu de uma coisa. Mardoqueu servia a um Deus que não dormia e nem cochilava. Papai está dizendo. Tem gente que está usando os recursos que tem contra a tua vida. Tem gente que está usando os recursos que possui. Pra te destruir. Mas esqueceu de uma coisa. Você serve a um Deus que não dorme nem cochila. Você está entendendo? A um Deus que é fiel e verdadeiro. Coloca as mãos sobre a tua vida e te livra. Papai está dizendo assim pra você. Ei. Tem gente que vai se arrepender de ter começado uma guerra contra ti. Tem gente que vai se arrepender de ter se levantado contra a tua vida. Porque ei. Não percebeu que você é um homem de oração. Uma mulher de oração. Papai está dizendo aqui pra alguém que ora. Alguém está se levantando contra a tua vida. Mas se arrependerá. Alguém está se colocando na posição de inimigo. Mas se arrependerá. Você crê nessa palavra? Declara. Essa palavra é pra mim. Essa palavra é pra mim. Tayhane, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar sobre a tua vida aqui nesta hora. O céu está se movimentando em teu favor. E Deus manda dizer onde o inimigo decretou uma sentença de morte e perda. Destruição na tua vida. Está caindo por terra. Uma sentença está sendo quebrada. E ei. Um decreto de Deus está sendo dado. Deus manda dizer que mais uma vez dentro da tua história. Onde tudo da parte do inimigo já estava preparado. Agora ele está sendo envergonhado. Porque eu vejo Deus trazendo prejuízo pro inimigo em relação a tua vida neste lugar. Viu? Papai está dizendo que está dando prejuízo pro inimigo em relação a tua vida. Quem investiu contra você perderá. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Quer dizer, Deus é tremendo. Deus cuida de nós. Deus faz na nossa vida. Deus age na nossa história e não nos abandona. Não nos desampara. Deus cuida de nós e da nossa casa. Você está entendendo? A palavra do Senhor vai nos dizer que lá estava Mardoqueu. Sendo atacado por Amã. Amã se sentindo em vantagem. Se sentindo à frente. Passos à frente de Mardoqueu. Mas Mardoqueu não precisava, querido, acelerar o passo pra ultrapassar Amã, não. Ele só precisava dobrar joelhos. Ele só precisava orar. Tem coisa que tu resolve dentro do teu quarto. Você está entendendo? De joelho dobrado na presença de Deus. Tem coisa que tu resolve lá naquele secreto que você tem com o Senhor. Lá naquele cantinho de oração. Tem coisa, querido, que você resolve, sabe? Naquele momento que você reserva pra conversar com o papai. Papai está dizendo pra você, naquele momento tanta coisa é resolvida. Ainda que você não veja. Ainda que você não ouça. Naquele exato momento. Você não tem ideia do quanto de coisa que Deus ajusta por causa das tuas orações. Você não tem ideia dos laços que Deus corta por causa das tuas orações. Você não tem ideia do quanto de livramento que Deus dá por causa das tuas orações. Deus manda dizer, por causa das tuas orações, grande é o livramento que eu dou neste lugar. Por causa das tuas orações, eu acampo anjo ao redor de uma pessoa. Que Deus manda dizer assim pra você. Você tem orado. Pessoas que tem... Ei, eu não sei se essa pessoa trabalha à noite. Eu não sei se essa pessoa precisa sair muito na madrugada. Mas eu vejo alguém que Deus está acampando anjos. E dizendo assim, eu tenho livrado por amor de ti. Porque você tem orado e tem dito, Deus não deixe o inimigo tocar. E papai está dizendo assim, ei, mesmo esta pessoa ainda não tendo uma aliança firme comigo. Por causa de ti eu tenho livrado. E não te preocupa não, porque eu vou salvar. A obra será completa. Deus manda dizer assim que ele fecha a sepultura. E coloca no altar. Você está entendendo? Deus manda dizer que ele fecha a sepultura. Porque esta vida ele ainda vai usar. Papai está falando assim pra você. Por causa das tuas orações, Deus acampou o anjo e deu o livramento lá. Você crê? Declara essa palavra pra mim. Declara aí. Essa palavra pra mim. Essa palavra pra mim. Que eles é tremendo. Há um Deus que move no nosso cenário. Ele não é pego de surpresa. Tem horas que a gente fica, sabe, entristecido por algumas coisas que estão acontecendo. A gente fica entristecido por algumas situações que nós estamos vivendo. Tem alguém aqui que estava orando a Deus. Agora há pouco. Não faz 30 minutos antes de você entrar aqui nessa mensagem. Você estava orando ao Senhor e dizendo, Deus, como eu estou cansada. Como eu estou fragilizada. Como eu estou preocupada. E Deus manda dizer, descansa o teu coração. Estou resolvendo muita coisa. Coisa que você não pode fazer com as tuas mãos. Está ouvindo, Tânia? Levanta aí as tuas mãos, meu amor. Porque a tua oração foi ouvida. Papai está dizendo assim. Você clamou. E eu te ouvi. Estou movendo no teu cenário. Descansa o teu coração. Porque grandes coisas estão vindo aí. Papai está dizendo para você. Vai ter o que testemunhar, viu? Vai ter o que comemorar neste lugar. É o que Deus manda te entregar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Que eles é tremendo. Carla, levanta aí as tuas mãos. Que a tua oração está sendo ouvida. Papai está dizendo que tem três pessoas. Que ele está visitando. Que ele está abençoando por amor de ti. Notícias de lá irão chegar. Viu? Notícias chegarão para te alegrar. Deus manda dizer, descansa o teu coração. Porque o que você não pode fazer, eu farei neste lugar. Estou visitando a tua família. Estou trabalhando no meio dela. E estou te surpreendendo. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Que eles é tremendo. O Senhor, ele move. Ele age. Ele faz na nossa vida de forma linda. Você crê nessa palavra? Então, declara aí. Declara aí. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. E se ele está falando com você, não fica só para você, não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Então, deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Queridos, a palavra do Senhor vai nos falar. Que Amã se sentia em vantagem. Você está entendendo? Ele se sentia passos à frente de Mardoqueu. Mas Mardoqueu não precisava correr para alcançar Amã e nem para ultrapassar. O que ele precisava era dobrar joelhos. Orar. O clamor, a súplica. Moveria a mão de Deus naquele lugar. Eu quero declarar. Você vai ver nitidamente a mão de Deus se movendo. O que era impossível de acontecer, se realizará. Você crê? O papai está dizendo assim para você. Não vou deixar. O inimigo que acha que está em vantagem te passar para trás. Não vou deixar o inimigo te trazer prejuízos, sabe? Terríveis neste lugar. Não vou deixar o inimigo trazer perdas irreversíveis na tua vida, não. Aquieta o teu coração. Aquieta aí a tua alma. Coisas grandes estão acontecendo, sim. É mover de Deus para a tua vida. É mover de Deus para a tua história. É o que Deus manda te entregar. Você crê? Recebe aí a palavra profética. Deus não foi pego de surpresa. Dentro do cenário, queridos. Deus já tinha preparado o escape, o livramento. Deus já tinha preparado, sabe? A reviravolta. Tem horas que a gente está chorando por coisas que Deus já decretou a reviravolta. Tem horas que a gente está sofrendo por algo que Deus já decretou a grande mudança. Tem horas que a gente está tentando resolver problemas que o Senhor já está tendo até por solucionado. Você está entendendo? Papai, manda dizer para alguém aqui agora que estava dizendo, Natália, até o meu sono está sendo prejudicado. Você não estava conseguindo dormir. Você não estava conseguindo descansar. Quando você deitava a tua cabeça no travesseiro, você se inquietava, se levantava, ia fazer outra coisa, ia assistir TV. Você está entendendo? Ia mexer no celular. Mas o sono não chega para você porque é uma preocupação e uma ansiedade com algumas coisas que você não consegue solucionar. Que Deus manda dizer para você é que agora descansa. Estou repreendendo insônia. Tem alguém que está comigo aqui agora que bem sabe o que é isso. O que é ver o relógio girar. Ei, o tempo passar. E o sono não chegar. E você está completamente esgotado, cansado, drenado, porque não consegue descansar. Levanta aí a tua mão, vai. Levanta a tua mão. Se é para você, declara. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Eu quero declarar sobre você. Você terá o sono dos justos. Você deitará a tua cabeça no travesseiro e descansará. Em nome do Senhor Jesus, você não vai ficar à mercê da madrugada, das setas do inimigo, da preocupação e nem da insônia, e não. Papai está dizendo para você, você vai dormir, descansar e se renovar na presença do Senhor. Você crê nessa palavra? Declara aí. Eu creio. Declara aí. Eu creio. Eu creio. Papai está quebrando insônia aqui hoje. Papai está quebrando insônia aqui agora. Tem insônia sendo completamente quebrada e tem sono tranquilo sendo dado, porque Deus manda dizer que você vai deitar, dormir e descansar. Você não vai ficar aí aprisionado, as setas do inimigo, não. Ei, você não vai ficar aí virando a madrugada sem fazer nada, não. Com uma inquietação no coração, se perguntando como é que vai ser, como é que as coisas vão se ajustar, será que vai chegar, será que vai acontecer. Deus manda dizer que o problema ele está resolvendo. Deus manda dizer que a situação ele está ajustando. Deus manda dizer que por causa das tuas orações, dentro de um cenário completamente contrário, onde você passou uma grande perseguição, lá Deus está trabalhando. E Deus manda dizer que está revertendo algo naquele lugar. Recebe. Cristiana, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre a tua vida. Algo está sendo revertido aí, viu? Papai está dizendo para você que está revertendo algo. Algo que estava acontecendo para te gerar humilhação, para te gerar vergonha. Papai está colocando as mãos e mudando tudo de lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Eu vejo Deus virando uma fila. Ei, papai está dizendo assim, o teu nome estava lá atrás, não é? No último lugar. Ah, tinha até pessoas dizendo, antes de chegar a tua vez, vai acabar. Antes de chegar a tua vez, ei, vai fechar. Antes de chegar a tua vez, vai esgotar. Só que Deus manda dizer que está virando uma fila. Você está entendendo? Deus está girando, fazendo aquilo que estava para o final e para o começo. E Deus está tirando o que estava no começo e jogando lá para o final. Papai está dizendo para você, descansa o teu coração. Porque eu estou fazendo o que você não pode fazer. Estou te colocando em uma nova posição. Tu crê? Tu crê nessa palavra? Inês, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar sobre a tua vida aqui nesta hora. Deus manda dizer que em uma nova posição, ele está te colocando. Papai está dizendo que em um novo patamar, ele está te assentando. Uma cadeira de honra que Deus está te entregando. Recebe? Querida, eu quero declarar que em uma posição nova, em um patamar novo, em um lugar, sabe? É, em um lugar novo de destaque, o Senhor te colocará. Deus manda dizer para você, eu estou fazendo na tua vida todo ataque, toda perseguição só vai servir para acrescentar ao teu testemunho que você dará. Você está entendendo? Então recebe aí, vai, declara. Declara, eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Mardoqueu começa. A sua história é perseguido, atacado, injustiçado. Você está entendendo? Mas quando ele termina aquela história, ele termina como um dos mais ilustres daquele lugar. A Bíblia diz que ele termina, queridos, numa cadeira de autoridade. Tem gente que não entendeu nada sobre você. Não é sobre o que você quer, é sobre o que Deus determinou. Tem gente que acha que você quer ser, sabe? Até olha, nossa, você quer ser maior do que todo mundo. Nossa, você quer ser melhor do que os outros. Nossa, você quer ser muita coisa. Tem gente que te julga. Mas não é você. Você já disse para Deus. Deus, se for para ficar assim, eu nem quero. Deus, se for para passar por tudo isso, eu não aguento mais. Você até pediu ao Senhor, sabe? Para fazer diferente. Só que Deus disse, não. Eu sei o que eu quero te entregar. Eu sei o que eu vou colocar nas tuas mãos. Estou eu te mudando de posição. Te colocando em um lugar de destaque, numa cadeira de honra. Descansa o teu coração, porque estou eu desfazendo o plano do inferno. A trama do inimigo, até mesmo, feito pelas tuas costas neste lugar. Era para te destruir, para te envergonhar, mas por terra cairá. Você crê? Declara aí. Declara. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Que eles é tremendo. Zilda, levanta aí as tuas mãos. Deus manda dizer para você aqui agora. Não te preocupa, não. Porque aquilo que era para ser uma vergonha e destruição... Papai está dizendo que está quebrando. Eu vejo laços sendo cortados. E eu vejo as tuas orações gerando efeito. Não somente na tua vida, mas na vida de pessoas que você no altar tem colocado. Porque eu vejo pessoas que você tem apresentado e Deus manda dizer que lá ele também trabalhará. O inferno nem envergonhará você e nem envergonhará a tua família e nem o teu lar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus aí do outro lado. Glórias a Deus. Queridos, como Deus é lindo. Como Deus é tremendo. E cuida de nós, Cláudia. Obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosissimamente a sua vida. Declaro dez cem mil vezes mais sobre você aqui agora. Que o Senhor seja contigo hoje e sempre. Profetizo que toda a cilada do inferno, toda a trama do diabo está sendo repreendida. O mal está sendo quebrado. E o que era? Para te tirar o sono, ainda será no meio dos teus comemorado. Declaro essa vitória. Esse milagre nas tuas mãos. Você crê? Então recebe para a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre mim. Que me abençoam através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix. Muito obrigada. Para quem está nas redes sociais que deseja ser canal de bênção sobre a minha vida de forma totalmente, completamente voluntária. É o m.natalialeandro.com m.natalialeandro.com Que Deus abençoe, Deus prospere, multiplique, brinde as tuas finanças. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro sobre você e a sua casa que agora recebe a palavra profética para a glória de Deus. Esse querido Deus é lindo, tremendo, cuida de nós. Ele não é pego de surpresa. E não adianta o inimigo usar todos os seus recursos, sabe? Não adianta o inimigo tentar usar a influência. Não adianta o inimigo tentar usar o seu poder aquisitivo. Não adianta o inimigo tentar usar até pessoas. Porque eu vejo o inimigo usando, olha só, alguém que tem um coração invejoso. Só que essa pessoa, ela não pode atingir diretamente a você. Então ela usa pessoas. Sabe, ela convence pessoas. Ela manipula pessoas. Só que Deus manda dizer para você que o laço de manipulação está sendo cortado. Como essa pessoa não tinha acesso, ela começou a manipular gente que pode sim ter acesso a você. Ela começou a usar gente que tem acesso à tua vida. Só que Deus manda dizer que o laço de manipulação está sendo cortado. Os olhos de alguém se abrirá. Papai está dizendo assim para você. Alguém vai enxergar o que você já viu há muito tempo. Descansa o teu coração porque dentro de um cenário onde alguém estava usando uma pessoa que tem acesso a você para te prejudicar. Que tem o poder realmente para definir algo na tua história. Deus manda dizer assim para você. Vou eu arrancar esse poder da mão do inimigo. E vou eu abrir os olhos de alguém. E Deus manda dizer para você nesta hora. Deixa ele trabalhar porque ele vai mostrar quem é quem neste lugar. Ele vai mostrar quem é quem dentro deste cenário. Você crê? Recebe a palavra profética. Andréia, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar que todo o laço de manipulação está caindo por terra. Todo o laço do diabo está sendo repreendido. Recebe a palavra profética. Livramento está sendo dado. Todo o laço está sendo quebrado. É o que Deus manda te entregar. Recebe a palavra profética em nome de Jesus. Queridos, Amã, ele não podia propriamente investir contra a vida de Mardoqueu. Sabe? Contra todo o seu povo. Ele não tinha esse poder. Ele não tinha essa autonomia. Só que ele tinha acesso a quem tinha. Sabe? Ele tinha acesso ao rei. E o que ele vai fazer? Ele vai convencer o rei a atingir a Mardoqueu. Mas não somente a Mardoqueu, ao seu povo. Porque o plano dele era muito mais amplo. Era muito mais abrangente. Abrangia o povo. Você está entendendo? Só que deixa eu te contar aqui uma coisa. Amã contava com a ajuda do rei. Na realidade, ele vai manipular. Segundo a sua vontade. Você está entendendo? Ele contava com esse acesso ao rei. Para fazer a sua vontade. Pois Mardoqueu tinha acesso ao rei dos reis. Tem gente que acha que porque tem uma amizade com alguém, acha que pode agir contra a tua vida do jeito que quiser. Tem gente que acha que porque tem um apoio de alguém ou porque manipula alguém contra a tua vida, pode decidir sobre a tua história. Mas Deus manda dizer assim para você. Olha só. Assim como Amã tinha o rei que podia mandar, Mardoqueu tinha Deus por ele que manda em quem manda. Naquele lugar. Papai está dizendo para você aqui agora. Aquieta aí a tua alma. Descansa o teu coração porque Deus manda em quem sabe mandar. Ei, olha só. Enquanto alguém está se assegurando em uma pessoa. Enquanto alguém está se utilizando de uma situação com manipulação. Enquanto alguém está tramando e arquitetando planos e projetos contra a tua vida pelas tuas costas. Deus já está, ei, operando. Deus já está trabalhando e cortando todo o laço aí neste lugar para te dar vitória. Deus não é pego de surpresa. Deus não é surpreendido. Mas nos surpreende muito. Você está entendendo? Declara aí. O meu Deus não é surpreendido. O meu Deus não é surpreendido. O meu Deus não é surpreendido. Deus manda dizer para alguém aqui agora. Ei, ele não é surpreendido. E você verá o teu Deus movendo dentro de um cenário e frustrando o plano do inimigo neste lugar. É tremendo o que Deus fará. Você crê, Lívia. Levanta aí as tuas mãos. Já tem uma porta de escape se abrindo para você, viu? Eu vejo como se você passasse por um caminho. Caminho esse que outrora estava completamente fechado, completamente bloqueado. Mas Deus manda dizer. Estou eu trabalhando no cenário. O inferno não prevalecerá. Onde o inimigo pensou que iria atingir. Onde o inimigo pensou que iria te envergonhar. Estou te dando um grande testemunho para contar. É o que Deus manda te entregar. Recebe. Melissa, levanta aí as tuas mãos. Eu vejo Deus agindo dentro do teu cenário, viu? Eu vejo Deus movendo dentro da tua situação. Era para destruição. Mas Deus manda dizer. Vai ser testemunho para contar. E não é só você que vai se alegrar, não. Eu vejo a tua casa. Eu vejo a tua família. Eu vejo o teu lar. Festejando. Uma grande vitória que chegará. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, Deus não é surpreendido. Mas nos surpreende e muito. Eu quero declarar que você vai receber uma grande surpresa de Deus. Eu quero profetizar. Que onde para você havia um problema. Deus já foi lá para solucionar. A notícia chegará. Eu quero declarar que você receberá uma boa notícia por esses dias. Você crê? Levanta aí a tua mão, vai. Uma boa notícia. Notícia, sabe, de vitória. Notícia de liberação. Notícia de admissão. Notícia de portas abertas. Notícia de que milagre aconteceu. Notícia. Eu quero declarar. Boas notícias você receberá. Boas notícias o Senhor trará para o teu coração neste lugar. Papai está dizendo para você onde havia uma preocupação no teu coração de algo que você não conseguia resolver. De algo que fugia completamente do teu controle. Papai está dizendo para você aqui agora. Descansa o teu coração porque vou eu te surpreender. Adriane, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Quero declarar que uma boa surpresa da parte de Deus para você chegará. O inferno vai voltar de mãos vazias. Onde ele investiu de todas as formas. Papai está dizendo para você. É você que vai festejar e comemorar neste lugar. Toma posse para a glória de Deus. Talita, levanta aí as tuas mãos. Deus não te trouxe até aqui em vão. O Senhor manda falar para você onde o inimigo estava. Arquitetando, projetando contra você, tramando contra a tua vida. De mãos vazias ele voltará. O inferno perdeu mais uma vez. Essa vitória já é tua, viu? Eu vejo o Senhor assinando. Uma assinatura de vitória. Colocando nas tuas mãos e dizendo, te prepara. Porque tem algo que vai chegar nas tuas mãos que você a ele irá consagrar. Eu vejo você consagrando algo a Deus. Porque Deus manda dizer que o que era um desejo do teu coração chegará. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus, queridos. Deus vai te surpreender com os resultados. Quero profetizar sobre você. Quero profetizar sobre a tua vida. Deus te surpreenderá com os resultados neste lugar. Nunca que Mardoqueu por si só teria o poder para vencer Amã, que tinha acesso ao rei. Quem era Mardoqueu, querido, diante de Amã? Quem era Mardoqueu, diante dos planos e os projetos de Amã? Tão bem arquitetado, sabe? Que ele demorou tanto tempo para colocar tudo no lugar. Para manipular o rei. Para fazer o que ele queria. Ele demorou tempo. Só que como Deus não é pego de surpresa. Ei! Deus já estava trabalhando ali. E conduziu a situação para que Esté. Fizesse uma petição diante do rei. E essa petição fosse aceita. Você está entendendo? E o que ela pediu ao rei foi o livramento para o seu povo. A oportunidade de livrar o seu povo. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Tem lugares que você não vai entrar, mas Deus vai colocar alguém lá. Que vai falar por você. Você está entendendo? Mardoqueu não entrou no palácio. A Bíblia diz que ele ficava na porta. Mas dentro do palácio havia alguém que representava Mardoqueu e o seu povo. Papai está dizendo que está colocando o representante em um lugar. Em um lugar estratégico. Para quando alguém, sabe, levantar com destruição contra o teu nome. O Senhor vai usar. Papai está dizendo assim para você. Você não te preocupa não, porque eu sei trabalhar. Eu tenho os meus. É onde eu quero usar. Eu tenho os meus. Papai está dizendo assim para você. Ele ainda tem os dele. Viu? E tem gente que Deus vai usar. Deus vai colocar em lugar estratégico. Quando alguém se levantar com um plano de destruição. Como foi o caso de Amã. Ei, haverá uma Esté lá. Você está entendendo? Haverá uma Esté. Papai está dizendo assim para você. Assim como ele fez com que ali, Esté, representasse Mardoqueu e o povo. Clamando, intercedendo, pedindo pelo livramento. Papai está dizendo assim para você. Assim como ele usou a vida de Esté para ser canal de bênção. Tanto sobre Mardoqueu, como também sobre todo o seu povo. Deus colocará alguém que será um canal de bênção sobre você. E sobre a tua casa. Porque Deus manda dizer para você que ele ainda coloca os dele aonde ele quer. Eu sei que às vezes o inferno tenta atrapalhar. Porque ele sabe que onde tem algo de Deus é prejuízo para ele. Onde tem algo dos céus é prejuízo para ele. Então por isso que ele tenta impedir. Às vezes ele tenta impedir a nossa entrada em alguns lugares. Às vezes ele tenta bloquear algumas portas para a gente não passar. Às vezes ele tenta colocar as mãos sobre planos e projetos na nossa vida para nos frustrar. Não é desse jeito? Só que Deus manda dizer para você que agora não temas. Porque quando eu quero fazer não tem quem possa impedir. Em nome do Senhor Jesus eu quero declarar que um lugar está sendo desbloqueado. Marina, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Deus está trazendo um destravar na tua vida. Um desbloqueio completo dentro da tua história. Aquieta o teu coração e confia. Descansa no teu Deus. Porque grandes coisas Deus fará neste lugar. É o que Deus ele manda entregar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Eu quero profetizar sobre alguém aqui agora. Eu quero declarar que um lugar está sendo desbloqueado. Que um lugar está sendo destravado. Para a glória do nome do nosso Deus. Você irá comemorar, festejar, se alegrar. O céu por ti trabalhará neste lugar. Ei, papai está dizendo para você, te prepara. Que num território novo você pisará. Eu profetizo sobre você aqui agora. Recebe aí em nome de Jesus. Em um território novo você pisará. Em um território novo você adentrará. Coisas novas na tua mão Deus vai colocar. Responsabilidade nova, ambiente novo, lugar novo. Você está entendendo? Papai está dizendo assim para você. Aquieta o teu coração porque eu sou Deus de novidade. Tenho novidade para as tuas mãos. É um patamar novo. Um destaque. Papai trazendo para você. Ele está colocando. Ele está trazendo para a tua vida. Recebe aí. Toma posse para a glória de Deus. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Carla, recebe o livramento, meu amor. Toma posse de livramento dos céus para você e para a tua casa. Toma posse em nome de Jesus. Jonas, muito obrigada. Obrigada pelo superchat. Obrigada por sempre ser canal de bênção sobre a minha vida. Obrigada por ser mantendedor dos nossos encontros e sempre estar juntinho aqui conosco. Levanta aí as tuas mãos. Eu declaro que em nome do Senhor Jesus está sendo desbloqueado caminhos e entradas. Está sendo desbloqueado territórios. E você tomará posse de coisas que estavam travadas. Que o inimigo estava tentando atrapalhar. Eu declaro que tudo aquilo que estava travado na tua mão haverá desbloqueio e chegará. Recebe a palavra profética. Declaro novos territórios. Declaro novas oportunidades, possibilidades, coisas novas. O céu te dá neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Quer dizer, é para você? Então declara. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Glórias a Deus. Deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoa através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix. Muito obrigada. Está nas redes sociais. Desejo esse canal de bênção sobre mim também, de forma voluntária. É o m.natalialeandro.com m.natalialeandro.com Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus blinde as tuas finanças. É o que eu declaro sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Glórias a Deus. Leonardo, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Toda trava está caindo por terra. Toda trava está caindo por terra. Declaro prosperidade sobre você, viu? Onde o inimigo estava tramando destruição e até planos que estavam em oculto. Tramas que estavam sendo feitos pelas costas. Não prosperará. Eu vejo projetos chegando nas tuas mãos. E Deus manda dizer, não te preocupa não. Porque eu te dou a condição financeira, espiritual e emocional para executar. Papai está dizendo assim para você. Aquieta o teu coração. Porque tudo aquilo que era o impedimento da parte do inimigo por terra cairá. Eu vejo um grande destravar, tanto na tua vida financeira, como eu vejo uma grande vitória na vida familiar. Deus manda dizer para você. Vai ter o que comemorar, viu? Por esses dias recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, Deus é tremendo. A Bíblia diz que aquilo que Amã preparou durante tanto tempo contra Mardoqueu, Esté, em um jantar, alcançou. Alcançou para o seu povo, para o povo de Deus naquele lugar. Eu quero declarar que tem coisas que serão rompidas no piscar de olhos. Notícias que chegarão no piscar de olhos. Coisas que acontecerão no piscar de olhos. Onde você olhará e perceberá que por causa da tua petição, Deus se movimentou. Por causa da tua petição, Deus te abençoou. Por causa da tua petição, o livramento, o destravar, chegou. Você crê nesta palavra? Você crê que assim como Deus usou Esté, Deus também usa a gente dos Dele em determinados lugares para te abençoar. Você crê que Deus fará? Queridos, eu vejo algo que como se... Sabe como se tivesse sido votado? Sabe quando uma decisão precisa ser tomada? E as pessoas, elas começam a votar. Elas começam a dar a opinião delas. A expressar qual é a escolha dela. Eu vejo várias pessoas fazendo escolhas, como se fosse uma votação. Ah, eu quero isso. Ah, não, eu quero isso. Você está entendendo? Uma votação. E Deus manda dizer para você aqui agora. Aquieta o teu coração, porque eu estou lá. Aquieta o teu coração, porque eu participo. Aquieta o teu coração, porque eu movimentarei as coisas e coloco dos meus. Para por ti falar. Vou eu te dar uma grande vitória. Deus manda dizer para você nesta hora. Que dentro daquele cenário, você verá boas notícias saindo de lá. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, Deus é tremendo. E cuida de nós. Você crê que Deus cuida de você? Você crê que Deus também está dando livramento? Assim como Ele deu livramento a Mardoqueu e o seu povo. Assim como Deus moveu naquele lugar. Você crê que Deus está fazendo na tua vida? Então recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus e com muita fé. Confirma aí com o teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca teu pedido. Coloca tua petição. Coloca teu pedido de oração. Deixa eu apresentar a tua vida ao Senhor aqui agora. Amém. Antes da gente orar, deixa aqui o teu like. Envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Então deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Queridos, olha só. Para quem está comigo aqui no YouTube, Natália Leandro, pela primeira vez, não sai daqui sem se inscrever no canal. Tá bom? Tem botãozinho de se inscrever aqui embaixo. Clica em cima, ativa o sininho, clica em todas as notificações e seja muito, mas muito bem-vindo. Para quem está nas redes sociais que não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva. Tá certo? É gratuito e você vai fazer parte de uma família que ora uns pelos outros. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Coloca teu pedido. Coloca tua petição. Teu pedido de oração. Quero unir minha fé com a sua fé aqui agora. Amém? Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bem dizer teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Paizinho, na história eu quero apresentar a cada um que aqui está. Cada vida, cada família, cada casa, cada lá. Quero te pedir. Entra com a providência. Faz aquilo que essa tua pessoa necessita que seja feita. Nós cremos no poder das tuas mãos, se movimentando em nosso favor. Deus, faz aquilo que a gente não pode operar. Paizinho, não sei o que essa pessoa está colocando aí nos comentários como pedido de oração, mas eu sei que o Senhor sabe. Coloca as mãos. Move, Senhor. Age. Faz com que esse milagre venha chegar. Com que esta vitória venha se realizar. É o que eu declaro. Que em nome do Senhor Jesus, onde há uma artimanha do inferno que por terra venha cair. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meu Deus, desfaz toda a obra do diabo. Toda a obra de fenteçaria, encantamento, voodoo, magia negra. Toda a obra preparada na madrugada. Toda a fenteçaria feita contra a nossa vida. Contra o nosso trabalho. Contra as obras das nossas mãos. Contra a nossa profissão. Contra a nossa família. Que seja quebrada aqui agora. Que livramento seja dado. Em nome do Senhor Jesus. Aí do outro lado. Meu Deus. Eu quero apresentar a todos que são abençoadores. Ofertantes da minha vida. Mantenedores dos nossos encontros. Meu Deus. Que são apoiadores do nosso trabalho. Eu quero declarar sobre a vida deles. Principalmente na vida financeira. Multiplica. Prospera. Amplia. Senhor, livra de todo prejuízo, de todo engano. Faz com que as obras destas mãos venham. Prosperar. Crescer. Expandir. Dar livramento. E uma colheita extraordinária. Potencializando os resultados deles. É o que eu te peço, meu Deus. Em nome de Jesus. Paizinho, você é conosco. Abençoa a nossa vida. A nossa casa. A nossa família. O nosso lar. Nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos. E te agradecemos. Em nome de Jesus. Se você crer, confirma aí. Com muita fé. Mas muita fé com o teu. Amém. Amém. Que eles glórias a Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus seja contigo de sempre. Obrigada pela companhia. Fica na paz de Cristo. Amém.